Consta é craque da seleção brasileira do rádio. Fala, Consta, bom dia. Bom dia, turma da Rádio Oriverde. Olha só, a gente fala de muita coisa ruim aqui, né? Então vamos trazer pelo menos uma boa iniciativa. Um grupo de cerca de 50 acadêmicos publicou uma carta contra a censura no Brasil, mencionando especificamente o banimento da plataforma X do Elon Musk do país. Essa carta foi encabeçada pelo brasileiro Luciano de Castro, que é professor da University of Iowa. E a carta é uma espécie de resposta também contra uma outra cartinha que teve assinatura de gente como Daron Acemoglu e o Thomas Piketty, o reverenciado neomarxista, que escreveu um tijolo cheio de ladainha marxista. Ninguém leu, mas muita gente disse que era o máximo. E nessa carta eles defendem a censura contra as big techs porque eles chamam de ameaça digital, a soberania digital, o que vem fazendo as big techs e na verdade não são as big techs. É apenas o X que eles querem atacar porque é a única plataforma que preserva a liberdade de expressão. Então nessa nova carta tivemos a assinatura de gente como o Prêmio Nobel de Economia Vernon Smith, o autor que o próprio Elon Musk gosta muito de indicar sobre o vírus da paralisia mental, que é a ideologia que cega muita gente, o Gad Saad, e também o Brian Kaplan, que é autor do Mito do Eleitor Racional, que é um livro que eu adorei e recomendo, entre muitos outros. Então parabéns pela iniciativa, precisamos que cada vez mais acadêmicos tenham a coragem de se posicionar, porque obviamente se não há um ambiente de liberdade, como é que vai ter então um ambiente de livre academia, ou seja, livre pensar e debate. Os autores escrevem logo no começo. Ninguém deveria valorizar mais a livre troca de ideias do que os acadêmicos, cuja principal finalidade é desenvolver, desafiar e aprimorar ideias. Apoiar o controle estatal do discurso público por meio da censura de oponentes políticos deveria ser inadmissível para qualquer defensor da democracia. É um parágrafo introdutório que já resume muito bem o que está em jogo aqui, e cá entre nós é chocante ver jornalista e acadêmico aplaudindo censura. Mas é exatamente esse o ambiente que a gente encontra hoje nas redações dos principais jornais e nas universidades. Um ambiente que asfixia a liberdade de trocar ideias, de debater livremente. É alviçareiro ver, portanto, que ainda há acadêmicos comprometidos com a busca desinteressada da verdade num ambiente de liberdade de expressão e com a coragem de defender esse ponto de vista sabendo dos riscos. Eu soube, por exemplo, que eu participo de grupos que tem gente que é signatária da carta, que teve outros acadêmicos, tiveram outros acadêmicos que acharam mais prudente não colocar seu nome, porque tem medo de retaliação. Alguns deles atuam no Brasil. Isso é algo impensável. Como é que um scholar, um professor universitário, tem medo de defender apenas a liberdade de expressão e o X? Que possa ser a praça pública da era moderna. Porque eles têm medo de prejudicarem suas carreiras. E com razão cá entre nós. Então é assustador o que está acontecendo. Na cartinha, os autores ainda explicam por detalhe a lei brasileira, mostrando que Elon Musk não desrespeitou coisa alguma, lei brasileira nenhuma. Como diz a narrativa dos outros signatários daquela outra cartinha da censura. Dizendo que o problema foi que o Elon Musk desrespeitou as leis do país. Eles mostram por A mais B que foi o contrário. Alexandre de Moraes desrespeitou as leis do país para perseguir Elon Musk. É uma resposta muito bem-vinda. E eles concluem, e assim eu também. Introduzindo o conceito pouco familiar de soberania digital, a carta exige que as big techs parem suas tentativas de sabotar a agenda digital do Brasil. Veja que loucura, né? Um termo vago e pouco definido de soberania digital, servindo como pretexto para pura censura. E eles então concluem. Em resumo, defendemos a liberdade de expressão e estamos comprometidos em manter um mercado livre de ideias onde a troca de pensamento não é suprimida, independentemente de serem considerados indesejáveis por alguns. Apenas o debate vigoroso sobre todas as ideias pode levar a julgamento informado e, consequentemente, ao verdadeiro progresso. Amém. E a gente passando vergonha no débito e no crédito, né? É o que acontece com o Brasil hoje.